Segundo derby para o vôleibol do Sporting, segundo troféu conquistado. Desta vez é supertaça a vir para o Museu Sporting. Os Leões entraram com tudo e adiantaram-se no primeiro set, mas o Benfica ia equilibrando com sucessivos empates, do 13-13 ao 23-23. Ainda assim, dois pontos consecutivos selaram o primeiro set dos Leões por 25-23, com os Leões a festejarem o bom início. O Benfica entrou a todo o gajo no segundo set, ao estar a ganhar por 4-0. A vantagem foi se mantendo, e até aumentando, a chegar aos 21-14. Superioridade dos encarnados neste segundo set, que resultou no empate. O conjunto verde e branco respondeu no terceiro set e esteve sempre em vantagem. Aqui com um excelente bloco no 3-1 e depois com a diferença de 4 no 11-7 e de 5 no 16-11. Galabov a entrar em força no jogo e mais um set verde e branco. O quarto set voltou a contar com o Edson Valencia, implacável na rede, aqui com o 11-7. Os Leões chegaram mesmo a cavar uma diferença de 7 pontos ao 15-8, determinante para o desfecho final. O Sporting fechou nos 25-19 e voltou a conquistar a supertaça, 32 anos depois.